Olá, crianças! Tudo bem? Hoje, no livro de experiência, nós vamos lembrar a infância vivida em diferentes lugares do mundo. Lembram das brincadeiras da Semira, na África do Sul? De Ubirassi, no Brasil? Da Akemi, no Japão? E do Giorgio, na Itália? Vamos lembrar dessas brincadeiras e vamos continuar se divertindo muito?